A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31 Naquele tempo Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos, no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão Com Lázaro ao seu lado Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo Para me refrescar a língua porque eu sofro muito nessas chamas Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro, por sua vez, os males Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso, há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui para junto de vós Nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu Pai, eu te suplico Manda Lázaro à casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los Para que não venham também eles para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles têm Moisés e os profetas Que os escutem O rico insistiu Não, pai Abraão Mas se um dos mortos for até eles Certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escutam a Moisés Nem aos profetas Eles não acreditarão Mesmo que alguém Ressuscite dos mortos Terra e céu Na terra Nós convivemos uns com os outros O rico com o pobre O miserável Os problemas sociais Os desafios Tudo isso nos provoca Terrivelmente E pede continuamente Opções a serem feitas Não é possível Deixar De ver Ao nosso redor Por isso que o cristão Que se preze Presta atenção A tudo que ocorre Perto de si Não fecha os seus olhos Para as necessidades Dos irmãos Não deixa De oferecer A sua participação Na solução Dos problemas sociais Tem uma ânsia Dentro de si De que aqui na terra Se viva De acordo Com a lei de Deus O céu Tenho no meu coração Que o céu É uma casa Em que nós vamos morar Depois de ser Chamados para Deus No entanto Esta casa É preparada Aqui na terra Preparada aqui De forma que Nós trazemos Os valores do céu Para cá E depois Nós precisaríamos Estar bem atentos Que a nossa vida Tem lado de cá Lado de lá Não fomos feitos Só para esta terra Fomos feitos Para a eternidade Fomos feitos Para viver em Deus Para viver com Deus E para dele receber A plenitude do paraíso É a nossa vocação É a nossa vida Aprendamos com o Senhor E vivamos com intensidade O domingo Que é dia do Senhor Palavra de vida eterna Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL